Olá, estamos aqui novamente com o Arim. Arim, que raça de cachorro é essa linda? Tony, esse aqui é uma raça chamada Burrila. É um cachorro australiano. Há algum tempo no Brasil é um cachorro de trabalho, um cachorro de guarda. É um ótimo companheiro, um ótimo guarda. E esse é um cachorro, é um filhote que nasceu aqui em casa. Ele está com três anos e a pessoa levou e na fazenda lá ele não se adaptou lá, ele teve problema. Ele teve um problema de perda, onde ele é alérgico. Aí a pessoa me mandou, estou tentando, tentei fazer de tudo possível, tudo que se tinha. Aí é onde eu estou tentando buscar o seu trabalho para tentar melhorar ele. De pronto, já dá para se notar. Você vai notar comigo, vou te ajudar a fazer uma leitura do animal. Porque isso é muito importante no tratamento. Você vê que ele é um animal que parece que fica um pouco depressivo com o tratamento tendo a dor. Você está agora para ter tido recuperado. Exato. Então, para a depressão, cai a imunidade do cão, ele tem a maior propensão a pegar doenças e também pulgas, carrapatos, etc. Vamos fazer um pequeno trabalho rápido aqui, para a gente mostrar a técnica de energização. Isso vai melhorar muito o estado dele. Você vai sentir a respiração dele. Você está com a mão nele. Você vai sentir os pontos de necessidade. Você está sentindo a respiração dele, acalmando? Eu já não estou mais nem com a mão nele, né? Ele vai sentir. Ele já está solto, sozinho. É legal que você é uma pessoa que além de criar, você participa. E essa é uma raça de cachorro, ele é muito apegado. E eu acredito que onde ele estava, na fazenda onde ele estava, o cara judiou dele. Por isso que ele ficou um cachorro estressado, ele se estressou. Ficou um cachorro que entrou em depressão, porque ele ficou alongado, ele não vinha mais para a sede. Ele não comia mais em casa. Então, vamos tentar recuperar ele para ele voltar a um convite melhor. A sessão aqui vai ser um pouco mais demorada. Eu vou deixar vocês com esse vídeo e voltar mais tarde. Obrigado.